Na rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, o Corinthians vai jogar com o Flamengo em casa às 9 horas da noite e vamos saber o que o Romero espera para essa partida. Jair Ventura vai com força máxima para cima do Flamengo. A única exceção é Fagner machucado. O momento não permite que se pense em poupar jogadores. Desde o momento que o time se classificou para a final da Copa do Brasil, os torcedores não conseguem parar de pensar nessa decisão. Os jogadores também, mas eles sabem que a posição do clube na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro não permite que a competição seja colocada de lado. Eu vou ser mentiroso se eu, como jogador, não pensasse nesse jogo, porque a ansiedade é grande de disputar uma final. Mas a gente sabe que o brasileiro está muito atrás, a gente perdeu muitos pontos e a gente precisa sumar, porque o Corinthians não merece esse lugar onde está. Na semana passada, na decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo fizeram um jogo muito tenso. O de hoje é muito importante também, mas deverá ser, digamos, mais leve. Vai ser um jogo mais aberto, né, porque o Flamengo precisa dos pontos também, a gente também precisa. Além da necessidade de pontuar no Brasileirão, o Corinthians ainda tem um outro bom motivo para tentar a vitória. Se ela vier, será a de número 100 em sua arena. É um jogo especial, né, no individual, sempre falo que eu me sinto à vontade de jogar na arena, né. Romero é o artilheiro da arena corintiana com 27 gols. Mas há 14 jogos ele não balança as redes. O paraguaio não nega que está incomodado com o jejum de gols. Sempre me cobro, sempre tento fazer o gol. Quando saio do campo e eu não fiz o gol, saio muito nervoso. Então, quem sabe, esse jejum não termina hoje. Apoio para isso não vai faltar. No meio, o goleiro! Maior Martíneiro da Arena Corinthians!